Segundo o Opo, muitas promoções, tem promoção de placa de vídeo, de SSD, tem promoção de placa-mãe, tem promoção de monitor 4K E vocês vão ficar de boca aberta de quanto esse monitor está e muito mais Se vocês gostam de promoções, todo mundo gosta de promoção, então se inscreve aí no canal, curte este vídeo Nos ajuda e nos motiva a continuar trazendo conteúdos como este aqui, conteúdos 100% isentos para vocês E a nossa primeira dica é esse notebook da Lenovo, que é o notebook i5 de 11ª geração Um notebook com 8GB de RAM, 256DSSB, essa versão aqui vem com sistema operacional Linux E nenhuma dificuldade de fazer a instalação, a gente tem inclusive vídeo aí no canal falando como é que você faz a instalação passo a passo Tem sistema operacional também bem otimizado, então se vocês quiserem pode dar uma olhada aí Vou deixar também aí na descrição o vídeo para fazer a instalação desse sistema operacional E esse notebook aqui está saindo a R$2,175, porém não aqui pelo computador, aqui com a tela de visualização pelo computador Você vai pegar o seu aplicativo, vai baixar aí Magalu E se você for cliente ouro, você pode dar uma olhada se você já comprou coisas aí na Magazine Luiza Você pode ser cliente ouro e nem sabe, sendo cliente ouro, esse notebook está saindo a R$2,175, sendo que o pagamento tem que ser por Pix E a aplicação também, deixe o cupom que é o Magalu 100 Também vou deixar aí na descrição, muito bom notebook para a faixa de preço, ele está aí competindo com muitos nesse preço Competindo com muitos e três, está um ótimo custo-benefício, processador realmente muito bom Hoje já tem inclusive 12ª geração, porém estão no patamar ainda um pouquinho acima de valor Esse daqui é um custo-benefício excelente, dando um frote gratis aqui para Salvador Coisa muito difícil de acontecer, essa loja aqui da Magazine Luiza, porém sendo vendido como Marketplace pela própria Lenovo Então bem confiável, é uma ótima dica de notebook Já aproveitando o mundo do notebook, esse aqui é um mouse sem fio, sendo vendido pela Terabyte Essa é a Dr. Office, é uma marca que é importada pela Terabyte, sendo vendido com o mouse recarregável Mais barato do Brasil nesse momento Se vocês gostam dessa ergonomia de um mouse mais fino, silencioso Esse aqui é recarregável, não precisa de pilhas Este mouse pode fazer muito sentido para você Por apenas 10,999, um mouse bem completo Claro que a gente não pode esperar que esse daqui vai trabalhar com gamers, por exemplo Mas para uma tela de notebook, esses 1600 dpi são mais do que suficientes Esse mouse aqui, nesse valor, pode fazer muito, mas muito sentido para você Valor baixo, boa qualidade, tem garantia inclusive de 12 meses Bateria recarregável, num valor desse realmente é muito difícil de encontrar E nossa próxima dica é desse SSD da Crucial Um SSD de 500 GB, formato SATA, padrão de notebook Formato do tamanho de um HD de notebook Então você pode substituir no seu notebook tranquilamente Se você também quiser utilizar no seu desktop, vai conseguir utilizar também perfeitamente pela porta SATA A diferença é que esse daqui, o fabricante especifica em torno de 540 MB de leitura e 500 MB de gravação A gente tem aí no mercado NMVE, que já tem uma velocidade maior Não está um valor muito acima, mas se o seu equipamento não tem suporte a NMVE Pode ser uma ótima saída Todo computador hoje em dia tem suporte para porta SATA Mesmo que seja, por exemplo, um notebook antigo, desse copo antigo Ele vai ter sua portinha SATA lá, você coloca pelo cabo, vai funcionar perfeitamente Se for para o dia a dia, vocês nem vão perceber essa diferença de velocidade Da Crucial, uma marca excelente no mercado, pode utilizar como primeiro SSD tranquilamente Não precisa nem ser de backup, porque esse SSD aqui é de muito boa qualidade Nossa próxima dica também de SSD de ótima qualidade, que é da Western Digital Esse aqui já é um NMVE Como eu falei, leituras do NMVE e gravação são bem superiores à SATA Mas se você não tem suporte a NMVE, vai no SATA Porque é uma boa escolha, vocês vão sair de um HD para pegar um SSD Vocês vão ver o notebook e o seu computador voar Mas esse daqui ainda tem velocidades melhores Em torno de 7 vezes mais velocidade de leitura E mais ou menos 5 vezes mais velocidade de gravação de dados No dia a dia, você não chega a perceber essas velocidades, essas diferenças Principalmente se você for utilizar para trabalho, para office, navegador Dificilmente você vai conseguir perceber muita diferença entre um SSD e outro O SATA e esse daqui Porém, para quem trabalha profissionalmente, sabe que isso aqui faz muita, muita diferença Se você trabalha com edição de imagens e vidas, faz uma diferença absurda o tempo de gravação Então esse aqui, um 3500 NMVE 2280 esse padrão É aquele padrão mais comum mesmo de NMVE Com um ótimo custo-benefício, um SSD da Western Digital Uma marca muito confiável e bem antiga no mercado Sendo vendida pela Magazine Luiza Como marketplace aqui, acabou Nossa próxima dica é de placa de vidas Essa aqui é contestadíssima Mas se você quer uma placa com desempenho um pouco acima da 3060 Essa daqui pode fazer sentido para você Pelo valor que ela está custando E principalmente pelo design Essa placa, ela normalmente se sai melhor Do que a 3060 em testes Então é uma placa que vale a pena dar uma olhada Se você ainda não conhece essa plataforma da Intel A Intel começou a fazer placas há pouco tempo Depois que eles tiraram um engenheiro da AMD Eles começaram a fazer o projeto aí de placa de vidas E saíram algumas placas de vidas Têm placas inclusive inferiores a essa Porém essa daqui é tida mais ou menos ali como topo de linha Está valendo a pena pelo custo-benefício Pelo que ela oferece Acima da 3060 Essa aqui tem um design bem melhor também Se você quer montar o seu gabinete Focando também em design E se você também não tem problema de apostar em uma outra marca de fabricante de chip de placa de vidas Pode ser que valha a pena para você Pode ser que faça sentido Dê uma olhada Veja os testes Porque tem inclusive Não são muitos testes Mas na maioria dos cenários Ela se sai melhor do que a 3060 Considerando aqui a mesma proporção de memória A de 8GB Nossa próxima dica é de placa de vidas A RTX 4060 Que voltou a preços interessantes A um 849 Essa daqui é uma gigabyte Uma Wide Force Com novas tecnologias da Nvidia Que está saindo num preço muito bom Que embora não seja o menor preço Para uma 4060 Já saiu 4060 A um 699 Mas essa daqui para duas fãs A que saiu inclusive Ela tinha uma fã apenas Dos Otax Mas essa daqui para duas fãs Tem um sistema de refrigeração melhor Está saindo num ótimo Excelente preço Então se você não quer fazer aposta Na Black Friday Pode ser que essa placa Faça sentido para você Uma placa que está num valor muito bom Concorre ali com a RX 7600 Por sinal a RX 7600 Está num valor menor Mas se você utiliza Principalmente para gravação de vidas Você faz trabalhos profissionais Essa pode ser uma melhor escolha E os drives da Nvidia São melhores para esse público Nossa próxima dica É de placa mãe Da BioStar Essa aqui é uma B550 O chipset AM4 Está saindo num preço excelente Há muito tempo não se vê B550 Saindo a essa faixa de preço Abaixo de R$500 E resolveram soltar algumas promoções Principalmente a BioStar Está queimando o preço Essa é uma placa com suporte A PCI Express 4.0 É uma queixa que muita gente tem A respeito das placas da AMD E a maioria dos processadores Realmente bons Que valem a pena São processadores que tem PCI Express 4.0 Assim como as placas de vidro E ela suporta Boa parte da gama De placas de vidro da AMD Também na Nvidia Então eu não recomendaria Botar uma placa mais forte Do que uma 3070 Ou que uma RX 6800XT Porque não é o foco da placa Mas se você quer Uma configuração até intermediária Essa daqui Pode fazer muito sentido para você Você vai acabar economizando Em placa-mãe E até investindo em outros componentes Que fazem até mais sentido Em quesito de desempenho Do que a própria placa-mãe Essa daqui inclusive Ela já tem dissipador no VRM Tem suporte também A Wi-Fi nativo Então se você tiver Aquela plaquinha ali de notebook Você pode encaixar aí E colocar o cabeamento Vai funcionar o seu Wi-Fi Perfeitamente É uma placa-mãe Realmente muito boa Um bom custo-benefício Para chipset AM4 Processadores da linha Ryzen Desde 3.000 Até a linha 5.000 Da AMD Nossa próxima dica É de monitor 4K Que está saindo A R$ 1.329 Porque esse monitor Normalmente está acima De R$ 1.800 Aliás Todo monitor 4K Está saindo acima De R$ 1.800 Se você tem desempenho Computacional Para esse monitor Placa de vídeo Vai utilizar muito Mas muito mesmo Processador Se você for jogar Inclusive não é o foco Desse monitor aqui Jogos É um monitor 60Hz Com 100% SRGB Que é mais voltado Para o público profissional Que trabalha Com edição de imagens Com edição de vídeos Para trabalhar esse cara Aqui com jogos Você tem que ter Um hardware Bem mais Bem competente Que suporte bem 4K Não é o foco Mesmo para esse monitor Mas se você está No público Algo que é O uso profissional Esse daqui Está um excelente preço E já pautando Black Friday Esse cara aqui Saiu a 1.460 Ano passado Na Black Friday Não baixou disso Então se você quer Pegar um monitor 4K Um monitor profissional Para trabalhar Com boa definição De cores Esse daqui Pode realmente fazer Muito mais Muito sentido Para você Nossa próxima dica É de roteador Que está saindo A R$ 2.69 Esse valor aqui Na Amazon Já com frete grátis Com suporte a rede Smash 5.0 Um roteador Com bom desempenho Principalmente se você tem Muitas barreiras em casa Com a ótima potência Para passar muitas paredes E se você quer suporte Para a rede mesh Que é coisa muito difícil Nessa faixa de preço aqui Esse cara aqui Também te dá Um roteador Que normalmente Está acima de R$ 350 Vocês podem comparar O que é que tem hoje De roteador no mercado Então esse aqui É um excelente preço Para um roteador Com boas especificações Excelentes avaliações Aqui na Amazon De uma marca bem confiável Que é a TP-Link Nossa próxima dica É desse monitor Que está saindo A R$ 249 Esse aqui é um monitor De 19 polegadas Não é um monitor Para jogos Mas para segundo monitor Por exemplo Mas se você também Quiser utilizar De primeiro monitor Dá para utilizar Tranquilamente Um monitor Com a tela bem ampla 19 polegadas Por R$ 249 Esse monitor Da marca Doutor Office É uma marca Que é importada Pela Terabyte É uma marca deles Que eles revendem Aqui no Brasil 12 meses de garantia Esse é um monitor 60 Hz 5 milissegundos Mas para segundo monitor E se você quer utilizar Esse daqui Em um computador mais básico Que não demande Tanto desempenho Para estudos Para trabalho Pode ser um ótimo Custo benefício Nesse valor De R$ 249 Eu desafio vocês A encontrar um monitor Com 19 polegadas Nesse valor aqui Nossa última dica É de um smartphone Que está sendo Muito procurado Esse daqui É o POCO F5 Um smartphone Com Snapdragon 7 Segunda geração Esse que eu estou mostrando Aqui É a versão Com 8 GB 256 de armazenamento Tem ainda A versão Com 12 GB Mas no dia a dia Vocês não vão sentir Diferença Entre um e outro Nesse caso É um celular Que você pode comprar Parcelado Em até 10 vezes Sem juros Coisa que a Amazon Está fazendo Para essa promoção Que é para compra internacional É uma compra Que você não pode ter pressa Você vai receber Esse celular Em torno aí De 30 dias Para chegar na sua casa Eles cobrem os impostos Então podem ficar Despreocupados Quanto a isso A oferta já está Cobrindo aqui Todos os impostos Que podem ter Com esse celular E eu posso dizer Para vocês Que esse aqui É um excelente aparelho Para uso diário Para o dia a dia Câmeras são realmente Boas para um Pocophone É até surpreendente Falar disso Mas são câmeras boas Tela AMOLED De 6.67 polegadas É um celular Muito mais Muito ágil Muito bom Esse aparelho Para o preço Que ele está Normalmente Esses valores Não se encontra Nem à vista Em lojistas E aqui você estaria Comprando Na própria loja Da Xiaomi Sem contar que Esse aparelho Também já conta Com tecnologia 5G Nativa Então é um baita De um custo-benefício Um aparelho Muito rápido Se você quer Esse aparelho Para jogos É excelente Não esquenta Não é aquele tipo De celular Que vai pegar fogo Na sua mão Então é um excelente Custo-benefício Embora seja um valor Um pouco mais alto Para tomar de valor Mas esse daqui Vale realmente a pena O valor que é cobrado Nesse cara aqui E como é que eu sei De tudo isso Esse celular aqui É o próprio Poco F5 Olha só Estou utilizando Esse celular Há dois meses Vai ter review Aqui no canal Sobre esse celular A minha versão Aqui é a branca Que para mim No tempo do lançamento Saiu a um preço Muito mais Muito mais alto Do que esse daqui Então está valendo Realmente muito a pena Esse cara Nesse valor Se vocês curtiram Esse conteúdo Se vocês gostam De promoções E quem não gosta De promoção Então se inscreve No canal Curte o vídeo Porque nos ajuda Nos motiva A continuar Trazendo conteúdos Como este aqui E lembrando que Todos os links Estarão aí Na descrição Porque ninguém Gosta de perder tempo Então estou deixando Tudo aí Já facilitado Para vocês Juntar para o gol E correr para o abraço É isso aí galerinha Boa segunda para todos E até o próximo vídeo